As fibras da Super Pro Betanin são produzidas dentro de padrões tecnológicos avançados e possibilitam o uso em diversas superfícies, como pisos, chapas, fornos e fogões industriais. Seu uso é facilitado pelos suportes ergonomicamente projetados para melhor manipulação. Não soltam resíduos, substituindo com sucesso as lãs de aço. A fibra de limpeza beta-áceo é indicada para limpeza altamente aderida, como incrustações de gordura carbonizada, manchas de oxidação e remoção de acabamentos acrílicos em pisos tratados. Já a fibra limpeza pesada é indicada para limpezas de maior dificuldade, como panelas incrustadas, grelhas, manchas de ferragens e limpeza de final de obra. Por fim, a fibra ultra-pesada é recomendada para os mesmos segmentos, como cozinha industrial e na remoção de acabamentos acrílicos em pisos tratados, estando classificada em termos de abrasividade entre as fibras de limpeza pesada e a fibra de limpeza beta-áceo. Todos os produtos são altamente abrasivos. Para conhecer outras fibras com diferentes abrasividades, acesse o site www.superprobetanin.com.br. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto